Eu vou pintar Oh deserta de virar no mundo Mas não vais achar ninguém melhor do que O meu coração sofre de dor Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que tu já não viavas duvido No calor desta cama, meu duvido Em teus sonhos não chamas por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo só eu acredito Toda a briga de amor é assim Virou Oh deserta de virar no mundo Mas não vais achar ninguém melhor do que O meu coração sofre de dor Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que tu já não viavas duvido No calor desta cama, meu duvido Em teus sonhos não chamas por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo só eu acredito Toda a briga de amor é assim Duvido Cuidado Que vai chegar Udb Um